O Wellington Silva Há quem diz que a vida é só aqui Você se engana quem está pensando assim Porque Jesus em breve estará voltando E a igreja levando para com ele subir Porque Jesus em breve estará voltando E a igreja levando para com ele subir E quando este dia chegar Quero estar pronto pra ir Com Jesus e os seus santos anjos Eu irei subir E quando a trombeta tocar E o grande céu se abrir Quem viver verá a igreja subindo Pra longe daqui O Wellington Silva Há quem diz que a vida é só aqui Você se engana quem está pensando assim Porque Jesus em breve estará voltando E a igreja levando para com ele subir Porque Jesus em breve estará voltando E a igreja levando para com ele subir E quando este dia chegar E quando este dia chegar Quero estar pronto pra ir Com Jesus e os seus santos anjos Eu irei subir E quando a trombeta tocar E o grande céu se abrir Quem viver verá a igreja subindo Pra longe ir daqui 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 O Wellington Silva Vamos clamar, Deus vai derramar fogo nesta igreja O céu vai se abrir, fogo vai cair, linda tocha acessa Vamos clamar, Deus vai derramar fogo nesta igreja O céu vai se abrir, fogo vai cair, linda tocha acessa Batiza, Senhor, derrama teu poder Opera a maravilha, faz milagre acontecer Batiza, Senhor, derrama seu poder Opera a maravilha, faz milagre acontecer Vai perder as bênçãos, crente despercebido Deus se faz presente, Ele quer falar contigo Vai perder as bênçãos, crente despercebido Deus se faz presente, Ele quer falar contigo Tem lugar, tem lugar, tem lugar Sai do som da negligência, o anjo vai passar Você vai perder a bênção Um anjo vai passar Você vai perder a bênção O Wellington Silva O Espírito Santo faz presente aqui Aonde Deus está, o mal tem que sair O Espírito Santo faz presente aqui Aonde Deus está, o mal tem que sair Se você não viu, então veja agora O anjo vai passar e vai te dar vitória Se você não viu, então veja agora O anjo vai passar e vai te dar vitória Glória a Deus, nosso Deus é bom Aleluia, nosso Deus é bom Glória a Deus, nosso Deus é bom Glória a Deus, nosso Deus é bom Aleluia, nosso Deus é bom Uh, Wellington Silva Eu não aceito a maldade sobre mim A maldade vai ter que sumir Eu não aceito a falsidade sobre mim A falsidade vai ter que sair Eu não aceito a derrota sobre mim A derrota vai ter que sumir Eu não aceito a fofoca sobre mim A fofoca vai ter que sair Eu não aceito a tristeza sobre ti A tristeza vai ter que sumir Eu não aceito a fraqueza sobre ti A fraqueza vai ter que sair Eu não aceito a doença sobre ti A doença vai ter que sair Sai, sai, sai em nome do Senhor Sai, sai, sai em nome do Senhor Sai, sai tudo em nome do Senhor Sai, sai, sai em nome do Senhor Wellington Silva Eu não aceito o olho grande sobre mim O olho grande vai ter que sair Eu não aceito a inveja sobre mim A inveja vai ter que sumir Eu não aceito a macumba sobre ti A macumba vai ter que sair Eu não aceito a maldição sobre ti A maldição vai ter que sair Eu não aceito a depressão sobre ti A depressão vai ter que sumir Sai, sai, sai em nome do Senhor Sai, sai, sai em nome do Senhor Sai, sai tudo em nome do Senhor Sai, sai, sai em nome do Senhor Sai, sai, sai em nome do Senhor Sai, sai, sai em nome do Senhor Wellington Silva Chegando nesta igreja eu senti a diferença Pareceu em meu corpo o sinal da minha bênção Chegando nesta igreja eu senti a diferença O AFU em meu corpo era o sinal da minha bênção Logo me ajoelhei com Deus, eu fui falar É lindo, sente a presença de Deus neste lugar Logo me ajoelhei com Deus, eu fui falar É lindo, sente a presença de Deus neste lugar Aqui tem fogo, aqui tem glória Receba aí, irmão, sua vitória Aqui tem fogo, aqui tem glória Receba aí, irmão, sua vitória Canta anjos, arcanjos, querubins Canta Miguel, Gabriel e Serafim Canta anjos, arcanjos, querubins Canta Miguel, Gabriel e Serafim Eu também canto do fundo do coração No meio deste salão O fogo vai cair Eu também canto do fundo do coração No meio deste salão O fogo vai cair Aqui tem fogo, aqui tem glória Receba aí, irmão, sua vitória Aqui tem fogo, aqui tem glória Receba aí, irmão, sua vitória Canta anjos, arcanjos, querubins Canta Miguel, Gabriel e Serafim Canta anjos, arcanjos, querubins Canta Miguel, Gabriel e Serafim Eu também canto do fundo do coração No meio deste salão O fogo vai cair Eu também canto do fundo do coração No meio deste salão O fogo vai cair Wellington Silva Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau